O Andmi insiste por fora, a Lenora vai se defendendo bravamente, mantendo a cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem, cá por fora depende do Andmi, tentando avançar, e a Lenora tirou agora um corpo, um de luz de vantagem, vão se aproximando do vencedor, na ponta a Lenora, tirou agora dois corpos de vantagem, depende do Andmi, na dupla, cruza uma faixa final, primeiro a Lenora, segundo depende do Andmi, depois Drops, Bieguel, Jingle, até a última, Padova, que ainda vem no meio da reta, vamos aguardar para cá. Vitória de a Lenora, número 3, um rateio de R$ 2,90, pertence a Virgílio Sérgio de Souza e foi criada pelo Horacão Fantístico, Marcelo Gonçalves, o piloto, JC Oliveira, o treinador, filha do Lingari, na Alequiara, por Fantástico Dança, vencendo a Copa Leilões, Jockey Club do Brasileiro, versão Potancas.